Fala galera, mais um vídeo aí pra JS Music, tá? E hoje aí estamos de quarentena ouvindo um som aí em casa, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nas potências da Audio Leader Como que é forte o ventilador delas aí Vou colocar o fone aqui do celular mesmo Olha só o dissipador aqui, ó Temos a 1500, temos o 8.0 8.0 é com o dissipador novo, tá? O dissipador mais robusto e mais fechado O ventilador é bem forte Processador, filtro de linha Vamos lá, deixa eu colocar ela aí Beleza Usando a mesa de som Bellinger Placa M-Audio As caixas, todo mundo conhece do canal, né? Mas vamos lá dar uma olhadinha lá de novo, rapidinho As caixas são essas daí Em cima temos 4 de 15 e de 600 E 2 drive titânio de 2 polegadas E embaixo a gente tem 4 de 18 De 800 RMS Todos os autos falantes são em 8 ohms Cabeamento 6mm Plugue atrás da caixa é o RC4 Bora colocar uma música lá O pessoal fala assim, teve um inscrito do canal que perguntou Poxa, você usa notch e a placa de áudio sempre? Não, eu não uso notch Nunca usei notch em festa alguma Tá? Sempre eu uso meu kit de CDJ e mixer E o pessoal sempre pergunta aí e tal Eu vou trazendo um vídeo aí Nesse canal Exclusivo Somente do Do kit combo Que eu uso de mixagem, tá? Então hoje eu ligo aqui fora O notch é a interface que é mais fácil Porque trazer 2 CDJ, mixer, bancada Cabeamento e tudo mais, né? Mas eu vou fazer um vídeo aí Mostrando o meu kit de CDJ Que eu tenho e usei Beleza? Vamos lá colocar um som então Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é isso? 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 O que é isso?